Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje temos um dialogando super, super, super especial. Paulo Canabrava conversa com José Dirceu, líder estudantil, foi perseguido político aí na ditadura, pela ditadura cívico-militar que tivemos entre os anos 60 e 80, das décadas de 60 e 80. Os dois foram líderes estudantis e vão contar pra gente um pouco dessas mobilizações que ocorreram aí em 64, 68, a importância dessa luta na resistência a esse período de barbaridades, de violência da nossa história. Antes da gente começar, tenho aqueles recadinhos básicos pra vocês. Vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, quero convidá-los a irem para o nosso YouTube. O YouTube trava menos, é mais fácil de ver e tem os comentários lá, o pessoal comenta, interage mais. É bem bacana essa nossa comunidade aqui no YouTube. Estamos construindo uma rede muito, muito legal. E também quero dizer pra vocês que nós temos uma campanha de assinatura solidária, né? A Diálogos do Sul tem essa campanha de financiamento coletivo aqui em Catarse Barra Diálogos do Sul. E é isso que permite a gente estar aqui fazendo jornalismo, estar aqui colocando a cara no sol e fazendo entrevistas, trazendo os debates super importantes pra nossa realidade. O pessoal já tá comentando, mandando perguntas aqui no nosso YouTube. Então é isso, vão comentando. Compartilhem os grupos, manda no grupo da família, no grupo da academia, do condomínio. Vamos fazer essa rede girar, vamos fazer essa conversa chegar a mais e mais pessoas, né? Muitas vezes a grande imprensa não traz esses debates. Então a gente tem que fazer a nossa parte e compartilhar as informações da imprensa alternativa pra gente chegar a mais e mais lugares e a mais e mais pessoas. Então vão mandando aí as perguntas, que depois a gente vai fazer algumas aqui pro grande Zé Dirceu e Paulo Canabrava. Vou chamar aqui o seu Paulo. Tá aí, seu Paulo? Tô, tô aqui. Tô aqui contente de poder estar novamente com vocês. Isso. Oh, gente boa, né? Essa gente é fiel e essa gente tá crescendo. Tá crescendo, estamos com audiência boa aqui. Vamos colocar o Zé, então? Não, não, pera um pouquinho. Opa, claro. Ah, sim, claro. Pode botar o Zé, sim. Pode chamar o Zé Dirceu, então. Tá, pode chamar. É o seguinte, o jornalismo que a gente faz aqui, eu sempre procuro colocar as coisas dentro do contexto histórico. Eu sou, eu fui vice-presidente do Centro Acadêmico da Castelíbero e aí me puseram de secretário da UE pra ajudar a organizar o 11º Congresso. Veja você, isso é 1958. Em 1958, os estudantes ferviam. Eles vinham da campanha do Petróleo é Nosso. O tema dos congressos tinha sempre o antiimperialismo, o nacionalismo. Era isso que se discutia nos congressos da UE, da UNE. Esse congresso, puxa, nós conseguimos trazer o Lossaco, que era o presidente do comando-geral dos trabalhadores. E o tema era exatamente isso, reforma de educação, o custo de vida. Nesse mesmo ano de 1958, eles fizeram uma greve contra o aumento dos veículos e ônibus da CMTC. O transporte era público. E aqui no Rio, aqui e no Rio, os estudantes fizeram greve contra o aumento das passagens. lutavam contra as transnacionais. Havia aí uma empresa americana que queria tomar conta da metalurgia, a American Can. Então, a UE se colocava contra. E essa participação de congresso se discutia o que o Brasil a gente queria. O Brasil pegava fogo. Eram aqueles famosos anos dourados. Os anos dourados, o governo de Juscelino, nascimento das ligas camponesas no Nordeste. era um contexto de luta do qual os estudantes comunistas, socialistas, católicos, nessa época, eu lembro de uma figura extraordinária na formação das lideranças católicas. Você tinha a Juque, a Juventude Católica. E desse movimento da Juque, no movimento estudantil, veio aqui a Madre Maurina, ela veio da Sorbonne, era um gênio essa mulher, ela organizou a Juque para atuar politicamente em favor do Brasil. em favor das políticas nacionais. Então, aí nasceu uma aliança muito forte entre comunistas e católicos, que dominou o movimento estudantil até a eleição do Zé Dirceu na OEA, aqui em São Paulo, em 1968. Dez anos depois, está lá o Zé Dirceu num outro contexto. 1968 é o ano do AI-5. E o AI-5 veio exatamente porque os estudantes estavam de novo com a bandeira nacionalista, com a bandeira antiimperialista. E eu vou pedir, então, para o Zé dar um pouco desse contexto e contar o que foi a sua participação na OEA em 1968. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Um abraço a todos e todas que acompanham o Diálogos do Sul. 68 é um corte na história do Brasil. É uma geração que se levanta contra a ditadura, mas também faz uma revolução cultural. no teatro, no cinema, na música, na literatura, na pintura, na arquitetura. É um outro Brasil que vai nascendo já fruto da industrialização da era JK, da urbanização, e também porque os jovens, homens e mulheres, se tornaram independentes da família, estudavam e trabalhavam, e começaram os cursos noturnos. Mas nós nos defrontamos, quando chegamos à Universidade de 1965, com um cemitério, uma lei do silêncio. A ditadura tinha imposto, fechado os centros acadêmicos. O centro acadêmico é algo histórico no Brasil. Nós temos centros acadêmicos com mais de 100 anos, 150 anos de existência. Os centros acadêmicos são o sindicato dos estudantes, mas só que eles são autônomos e independentes, são criados pelos próprios estudantes, o estatuto elaborado pelos próprios estudantes, mantido pelo próprio estudante. E servem para as lutas reivindicatórias dos estudantes e para a participação dos estudantes na vida política do país, como cidadãos. E também tem a Associação Atlética, tem Clube do Livro, Cine Clube, as suas sedes são espaços sociais também, e tem ajuda para o estudante, comenda de apostilas, é a vida do estudante. Moradia, restaurante, alimentação, é a vida do estudante, a luta para poder estudar. Já naquela época, as universidades privadas começaram a crescer. E a PUC, a Católica de São Paulo, onde eu fiz direito, era paga. Então, os estudantes chegaram em 65 e encontraram a repressão. A proibição, o centro acadêmico fechado, até a Associação Atlética, no caso da minha faculdade, foi fechada. E proibição de qualquer atividade. E o governo fez uma lei para extinguir a UNE, a OE, proibir os DCS, que é o Diretório Central do Estudante, que reúne vários centros acadêmicos de uma universidade. A OE reúne todos os centros acadêmicos do Estado e a UNE do Brasil. E baixou um decreto-lei para isso. E nós começamos a participar do movimento estudantil lutando contra esse decreto-lei. Fizemos um plebiscito nacional, ainda em 66. Quando eu cheguei na faculdade de 65, eu levei um choque, porque era um sonho. Para mim era uma realização. Só que sem liberdade, inclusive com muito autoritarismo, muito reacionarismo. Só para vocês terem uma ideia, todos e todas, quando eu cheguei na faculdade de 65, os homens sentados separados das mulheres. Só para ter uma ideia. E havia um silêncio. E nós iniciamos a luta, a luta contra a ditadura. Iniciamos a luta contra a ditadura e herdamos, como bem lembrou o Paulo Calabravo, uma UNE que nasce na luta contra o nazifascismo, se consolida na luta pelo petróleo é nosso, pelas reformas de base do governo do Jango, pela reforma universitária, que se fazia no famoso seminário de Curitiba. E a greve de um terço, para democratizar a gestão das faculdades e universidades. Um terço de estudantes no conselho universitário, que é uma grande greve nacional. Então, nós já recebemos uma herança libertária da UNE, em defesa da educação pública gratuita. E nos confrontamos com o governo ditatorial que queria trazer, via os acordos que esse governo fez com a USAID, que é a agência norte-americana, um nome atraente de ajuda para o desenvolvimento, mas, na verdade, era o que está acontecendo agora. Eles estão conseguindo agora, comprando todas as universidades privadas brasileiras, fundos de pensão, grandes fundos de capitais americanos, que eles vão fazer todos os métodos pedagógicos, currículo, todo o material didático que será, e já está sendo, inclusive, como nós estamos falando hoje. Serão digitais, online. Aliás, minha filha está estudando aqui, das duas às seis, nesse momento está aqui no quarto dela estudando, pelo computador, porque as aulas estão suspensas por causa da pandemia. A minha geração se levanta contra a ditadura. e com a ação popular que vem da juventude universitária católica, citada aí pelo Paulo, que o Travasso era o representante, antes era o Funari, o Serra antes foi presidente da UNE, o Guedes depois, dirigia o OE, e nós, o Centro Acadêmico. Nós fizemos um grande movimento contra a ditadura e lutamos contra a agressão americana à vietnã, lutamos muito contra a censura, muito contra a repressão, e principalmente mais recursos, porque os estudantes passavam no vestibular naquela época e se transformavam em excedentes. Como tinha uma nota mínima, quem passasse dessa nota mínima tinha o direito de se matricular. Como não tinha vaga, criou-se no Brasil milhares de excedentes. E começou uma política de cortar recursos para as residências estudantis, para os restaurantes universitários, para a pesquisa científica, que nós conhecemos hoje. e a tentativa de aumentar cada vez as anuidades, de impor o ensino pago. Então, nós nos chocamos pela falta de liberdade, pela política educacional do governo e pela política econômica do governo. Porque, nesse momento, começa um ajuste fiscal do Roberto Campos Bulhões, desemprego, uma recessão, e há um levante estudantil no país que começou a ser apoiado, inclusive, pelos operários. Começaram as greves operárias. Se criou um movimento intersindical ao anti-arrocho. Há uma unidade de todas as forças políticas do movimento sindical. Há uma cisão grande na ditadura, porque o Castelo Branco transfere o poder para o Costa Silva. O Costa Silva tem um derrame, assume uma junta militar. Então, inicia-se um processo político com o surgimento de ações armadas e grupos, organizações políticos e militares. surge uma oposição grande ao governo, com as greves operárias, porque o governo tinha perdido a eleição em 1966 no Rio e em Minas, porque as eleições para os estados não eram no mesmo ano para todos os estados. Isso foi um sinal que a ditadura não tinha apoio popular. Aí veio o AI-5. O pretexto, que se vendeu e hoje ainda se vende, é que foram por causa das ações, foi por causa das ações armadas, por causa das organizações. Na verdade, não é essa. Na verdade, a ditadura era minoritária, não tinha apoio na sociedade. Crescia a oposição das classes médias, professores, bancários, funcionários públicos. Os estudantes ocupavam as ruas. As greves operárias começaram. A ditadura dá o golpe com a adicional número 5. O golpe dentro do golpe. E impõe o terror no país. Então, um pouco a minha geração, ela também é uma geração... A geração que a gente chamava de... A geração Cruspe, a geração 68. O Cruspe desempenhou um papel formidável nesse... A Mário Antônio e o Cruspe. O Cruspe é o conjunto residencial da cidade universitária, onde moravam milhares de estudantes. Onde eu tinha sempre um lugar no apartamento do Jeová, do Laurir, dos amigos que estudavam lá e eram militantes também, como eu, da dissidência universitária, que é uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, que dirigiu o movimento estudantil Vladimir Palmeira no Rio naqueles anos. E tinha a Maria Antônia, que era um grande centro político, cultural, educacional, científico, porque reunia a FAO na Rua Maranhão, perto da Rua Maria Antônia, a economia ao lado da Rua Maria Antônia, que era o Visconde de Cairu, e atrás a Sociologia Política, que era independente, não era da USP, e também na frente o Mackenzie. Então, nós tínhamos ali um núcleo, ali milhares de estudantes. E as ocupações que nós fizemos das faculdades, porque nós chegamos à conclusão que a greve estudantil não afetava politicamente, não afetava o sistema produtivo, o transporte do país. A Maria... Sim. Sim, sim. Falando aí da Maria Antônia, a Maria Antônia é hoje o museu onde você vê todo o cenário do que foi a guerra contra o... A guerra provocada pelo Mackenzie, que os comandos de caixa ao comunista queriam matar todo mundo lá, tiroteio até houve ali. E você estava ali naquele episódio. Nós estávamos ali... Nós éramos o presidente da UE, eu era candidato a presidente da UNI já, e nós dirigimos aquela luta. Na verdade, aquilo foi uma provocação. Nós fazíamos barricadas para arrecadar recursos, como acontece quando acontece vestibular, fazíamos... E a direita do Mackenzie, junto com o CCC, com o Comando de Caixa Comunista, com o Deops, as milícias da época paramilitar. Eles começaram a nos provocar. Eu percebi que aquilo era uma provocação. Mandei recuar as barricadas para que eles pudessem entrar com os carros. Eles alegavam que todo mundo que vinha a pé podia entrar no Mackenzie, porque a barricada era na rua, mas quem vinha de carro não tinha como entrar, principalmente professores, funcionários. E aquilo era uma provocação. Eu mandei recuar as barricadas, eu percebi. E eles continuaram a agressão e fizeram uma provocação, uma agressão para tentar tomar a faculdade. Porque eles estavam no alto, era impossível nós tomarmos. Eles queriam tomar a faculdade para permitir a intervenção da polícia militar e da polícia política do Deops. E armados com bombas químicas que foram feitas nos laboratórios de química do Mackenzie. Veja bem, o Mackenzie não era uma universidade de direita, porque dos cinco, seis centros acadêmicos, quatro eram dirigidos por estudantes de esquerda. Inclusive, o Lauro Jardim, que depois foi vereador de São Paulo, tudo, era presidente do Centro Acadêmico João Mendes de Direito. O de arquitetura, o de engenharia, era o Cid Barbosa Lima Sobrinho, que até hoje é um engenheiro, tudo já aposentado, ativista, participou do governo da Irundina, tudo. Ele, inclusive, e outros, Descio Barr, na arquitetura, com o Zé Al, Zé Augusto, várias lideranças políticas do Mackenzie. Nós tínhamos maioria dos estudantes do Mackenzie, inclusive o DCE. A direita se aproveitou daquilo para destruir, porque eles fizeram fogo na faculdade de filosofia, fecharam a faculdade de filosofia para fazer desaparecer aquele foco de criação cultural, político, científico, de luta política, que era a Maria Antônia e que era aquele conjunto de faculdade. Porque a FAO, da FAO, surgiram grandes lideranças. E os centros populares de cultura que atuavam no país inteiro, participando, inclusive, dos programas de alfabetização, fazendo sindicalização de camponeses. Exatamente. A gente estava realmente engajada no processo de construção do país. Coisa que a gente não vê muito hoje, não é? Não. Hoje não. Bem, o movimento estudantil tem seu papel em cada período, dependendo do momento, da etapa. Hoje nós temos milhões de estudantes. Naquela época eram 200, 250 mil. Mas a população do Brasil também era bem menor, 60 milhões de brasileiros. Então, nós tínhamos um outro país. Hoje nós temos milhões de estudantes, 25% em escolas públicas e 75% em privadas. Mas no Nordeste, onde as escolas federais, as universidades federais, tem mais peso. Mas o Movimento Santinho joga um papel também. Lutou pelas diretas, lutou pelo impeachment do Collor, foi muito importante nas vitórias do Lula. E hoje luta contra o Bolsonaro. Por isso mesmo, o Bolsonaro criou aquela carteira virtual para tentar... Porque o Bolsonaro, como ele não pode fechar os centros acadêmicos, os sindicatos, ele tentou asfixiar com legislação. Ele procura cortar os recursos. Ele cortou os recursos dos sindicatos, acabando ele, e o Congresso acabando com o imposto sindical. E dos estudantes, como os estudantes, a UNE emite carteira dos estudantes, isso é uma fonte de receita para o estudante ter direito à meia-entrada, eles criaram uma carteira gratuita, virtual. São formas diferenciadas de repressão, mas sempre repressão. Calar a voz dos estudantes mobilizados, politizados. Porque o centro acadêmico existe em quase todas as faculdades no Brasil. nas faculdades privadas há uma repressão velada para a formação de centros acadêmicos, como há nas escolas médias também, que são públicas, 85% aí, no caso, são públicas, para evitar a formação de gremios estudantis. Mas a tendência é a criação, é o crescimento do movimento estudantil, da luta estudantil, porque o governo corta recursos para a ciência e tecnologia, corta recursos para as universidades. O FIES, o ProUni, tudo isso o governo foi inviabilizando. Então, na verdade, sempre haverá luta. Gente, deixa... Perdão. Eu quero só interromper aqui rapidamente para dizer que a gente está com uma audiência ótima e avisar para a nossa audiência que nós temos os superchats ativados. Então, vocês já podem contribuir com a gente. Aqui embaixo, nos comentários, tem um botãozinho. Você pode clicar ali e doar um valor aqui para Diálogos do Sul, de maneira bem fácil e rápido. Então, galera, vamos mandar superchats que a equipe agradece. Então, vamos... Bom, o Zé Dirceu foi um dos fundadores do PT. Mais do que fundador, o Zé Dirceu foi quem organizou o PT nacionalmente. Ele era o secretário-geral, estou certo, não é? E ficou até hoje. Antes de entrar em política, eu queria que você contasse. Você andou viajando o país inteiro para apresentar o livro que você lançou. Como é que é esse livro e como é que foi o recebimento por esse Brasil afora em torno do teu livro? Conta para nós. Quando eu fui preso em agosto de 2015, eu estava preso, mas o Moro pediu e o Barroso mandou me prender de novo. Essas exceções, essas violações da lei, da Constituição, da Lava Jato, que agora estão vindo a público, humorismo, o Lava Jatismo estão sofrendo um striptease agora das suas ilegalidades. Eles tentaram legalizar inclusive com o pacote de 10 medidas. Eu, Simone, minha esposa, mãe de Maria Antônia, insistiu muito comigo que eu escrevesse para a Maria Antônia quem eu era, porque já era a terceira vez, depois teve mais duas vezes que ela me viu sendo preso. E eu comecei a escrever na prisão, sentado na cama, com dois caixotes e escrevi o Memórias, que é o volume 1. Agora eu estou escrevendo o volume 2. Escrevi, também fui preso de novo em maio de 19, fiquei seis meses preso, escrevi lá quase a metade. Estou escrevendo. Até hoje, à tarde, eu estava escrevendo. Esse livro é um pouco a história da minha geração de 68, a história da luta contra a ditadura, a história da minha vida em Cuba, da clandestinidade no Brasil, da luta armada e a história da fundação do PT, da luta contra a ditadura na década de 70 e da fundação do PT, do crescimento do PT, das diretas, da constituinte, do impeachment do Collor, do governo FHC e do primeiro governo Lula. Inclusive, do Mensalão, que foi o primeiro ensaio geral para levar um golpe, que era já a ideia de fazer o impeachment do Lula em 2005, impedir que ele fosse reeleito em 2006. O livro foi muito bem recebido, vendeu-se praticamente toda a edição, foi de 30 mil exemplares. O que tem ainda para vender é mais causa da insolvência, da falência, das dificuldades das livrarias. Algumas ficaram com os livros, depois devolveram, porque senão teria vendido todos, porque eu mesmo visitei as 22 capitais do Brasil, só não fui ao norte, porque não dá para ir de carro, quer dizer, não fui a Porto Velho, Rio Branco, Manaus e Boa Vista e Macapá, mas fui em todas as outras capitais. E depois comecei a visitar 5, 10 cidades de cada estado, inclusive ia continuar. Eu voltei dia 14 de março para Brasília, depois de ter ido a Petrolina e Juazeiro, fui a Maceió, a Inhapi, em Alagoas, fui a Aracaju, Estância e Itabaiana em São Cristóvão, em Sergipe, fui a Parnaíba e Teresina, no Piauí, fui ao Recife, Cararu, Garanhuns. E ia voltar para aí, a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, e depois fazer de novo São Paulo. São Paulo eu fiz já umas 15 cidades, no Rio, umas 10, Minas, eu ia fazer, mas as enchentes me impediram, que eu ia fazer em Minas agora. Então eu vou continuar, eu faço debates, dou entrevistas para a imprensa, faço reuniões políticas, que eu visito aliados, do PCdoB, PSTB, PDT, PSOL, me reúno com a militância do PT, então é um pouco assim, viagens que eu faço também uma pregação, não só exponho o meu livro, mas falo muito do Brasil de hoje, falo muito da nossa luta, desafios, conto muito a história do nosso país, porque é muito importante ter referência nas lutas do passado, como você expôs aí, muito bem, o Comando Geral dos Trabalhadores, porque eu cheguei em São Paulo em 61, ainda havia atuação da CGT, o que foi o governo Juscelino, porque eu, como mineiro, acompanhei, ainda menino, ainda acompanhei o governo Juscelino, meu pai era oposição à Juscelino, era da UDN, mas o sócio dele, vizinho nosso de Casa Germinada, João Mota, era PTBista, getulista, eu vivi num ambiente do getulismo presente e o Eduardo Gomes da UDN presente, então eu estudei, tive o privilégio de estudar em colégio de padres franceses na minha cidade, essas coisas da vida caíram lá em Passacuato em 35, fundaram um colégio com padres de várias nacionalidades, tive uma formação inclusive positivista, meu pai era positivista pelo Tesouro da Juventude, que é uma escritopédia positivista. Então quando eu cheguei em São Paulo em 61, eu já me confrontei com a crise da renúncia do Jânio, na campanha da legalidade, o Brizola armou o povo gaúcho, dividiu o terceiro exército, porque as duas vezes no Brasil, Paulo, que golpe não deu certo, foi em 55 que o Lotto te deu um contra-golpe, dividiu as forças armadas, em 61 que dividiu o exército e o Brizola armou o povo, em 64 por falta de resistência, que talvez se o Jânio tivesse resistido junto com o Brizola, nós tivéssemos impedido o golpe, mas aí é uma hipótese, não se pode culpar ao Jânio disso, porque ele foi vítima do golpe, nós não estávamos lá, não podemos fazer esse julgamento histórico, temos que... Talvez... Temos que... Temos que... do norte-americano, exatamente. Estava descendo, e o governo do estado de São Paulo, que era de Mar de Barro, Lacerda, lá na Guanabara... Na Galha Espinto. Então, veja, se houvesse resistência, os Estados Unidos iriam invadir para apoiar... Não é que iria invadir, iria apoiar os governos de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro para criar um ambiente de guerra civil. Uma cabeça de ponte. E a dominação. Eles estão jogando pelo caos até hoje. É o que o Bolsonaro faz todo dia, toda semana. Mas eu quero mais ressaltar a figura do Jango, elogiá-lo e resgatar a memória dele. Não estou, em hipótese alguma, querendo fazer um juízo histórico sobre ele. O Jango teve a coragem de propor as reformas de base, teve a coragem de fazer o plebiscito, de retomar o presidencialismo, deu liberdade, havia liberdade de governar. E mais, o governo do Jango tinha apoio da maioria da população e o Juscelino estava eleito presidente em 1965. Essa conversa, essa falseta que os militares, seja os comandantes, seja o Bolsonaro, de tempo em tempo, que o povo clamou pelo golpe militar de 1964, que o povo, eles impediram de todo modo de ter eleição. Se tivesse eleição em 1965, o Juscelino ganhava. Se tivesse eleição em 1966, 67, ganhava a oposição. e em 1974 o povo os derrotou na urna. Você se lembra, de 21 senadores, o povo elegeu 16 do MDB. E eles acabaram com a eleição em 1966, com a adicional número 2, acabaram com os partidos políticos, fecharam, caçaram o mandato. E em 1977, inventaram o pacote de abril, porque iam perder a eleição de 1978, o MDB elegeu presidente no colégio eleitoral. Então, essa conversa toda do Bolsonaro, desses chefes militares, que o povo quer isso, que o povo quer aquilo, é conversa fiada. Eles querem o poder para fazer a política do capital financeiro bancário internacional. Essa é a política que o Guedes está fazendo, para desmontar o Estado Nacional, que nós levamos mais de 100 anos para construir, e essa rede de proteção social fantástica, com todos os problemas que o Brasil tem. Começando pelo SUS, que agora, na pandemia, todo mundo canta loas ao SUS, mas começando pelo Mandetta, todo mundo queria cortar gás, privatizar, desmontar o SUS algumas semanas antes da pandemia. E desde o governo, já tiraram, no governo do Lula, tiraram a CPMF 40 bilhões, e o governo Temer e Bolsonaro já tiraram mais de 30 bilhões do SUS. E o que fizeram? Permitiram o crescimento dos planos de saúde, da medicina privada, que agora tem ociosidade nos seus leitos, e daqui a pouco vai chegar uma situação que o governo vai ter que requisitar pela lei esses leitos. E pagando, hein? Pagando, hein? E como é que nós vamos derrubar esse governo aí, hein? Como dizia um líder que chegou ao governo, a guerra é popular prolongada. Eu vejo que eleitoralmente em 2022 nós temos todas as condições de criar uma alternativa democrática que faça uma mudança e retome o fio da história do Brasil com as forças que nós temos hoje na esquerda, inclusive com forças democráticas centristas. É a minha convicção. Nós mostramos isso em 2018, com o Lula preso, com o impeachment da Dilma, com toda a campanha que fizeram contra o PT e a esquerda. O Haddad fez 37 milhões de votos e se o Lula estivesse solto ganhava, provavelmente ganharia no segundo turno. Nós somos uma força política e social. Podemos não ter capacidade de mobilização como a direita teve nesses últimos anos, mas somos uma força. E temos um legado e temos também propostas alternativas à política deles. Lógico, eles têm força, mas eles estão divididos. Como nós temos nossos problemas do nosso lado também, o PDT cirista com a política anti-Lula e anti-PT, o PSOL com seus problemas internos, mas com lideranças novas importantes surgindo, que isso é algo importante que está acontecendo no Brasil, o Flávio Dino, o Boulos, o Freixo, o Haddad, o Rui Costa, lideranças novas estão surgindo no Brasil do nosso lado, fora as lideranças que estão no campo popular, sindical, agrário, que tem crescido e se desenvolvido na juventude, tem crescido. Agora, do lado de lá, hoje há uma cisão no campo que disputava e disputou conosco de 89 até 18 o governo do Brasil. Eles conseguiram eleger o Collor, que foi um fracasso, que acabou sendo impedido, depois elegeram o Fernando Henrique duas vezes e nós governamos o país quatro vezes e íamos governar a quinta e a sexta, se não fosse o golpe. Essa coalizão de centro-direita, de direita, foi controlada pela extrema-direita, porque o Bolsonaro, na verdade, ao ganhar a eleição, tomou dois terços do voto da base social do PSDB e do DEM. Hoje nós temos uma oposição ao Bolsonaro, liberal, que apoia o programa do Guedes, mas se opõe ao obscurantismo, para simplificar, e ao autoritarismo do Bolsonaro. E dentro do bolsonarismo, agora, há uma divisão grave com o humorismo, com o lavajatismo. Então nós temos aí o campo de lá, vivendo uma pandemia, uma crise econômica sem precedentes, uma crise política institucional, sem soluções, sem saída. Então nós temos que construir saídas e soluções. Uma delas é o impeachment do Bolsonaro, é o impedimento dele. Porque o Bolsonaro, muitos alegam, não, a prioridade é a pandemia. Exatamente, foi isso que nós fizemos nos últimos meses. O Bolsonaro não fez isso. Quem fez foram as forças políticas e sociais, na sociedade, no parlamento e no judiciário, nas redes, nos bairros. Quem está lutando somos nós. É verdade que forças de direita juntas aprovamos no Congresso uma série de programas de defesa da saúde e do povo, da renda do povo, do emprego do povo. E temos lutado no judiciário também. Os nossos governadores e prefeitos têm feito a política que a pandemia exige, que é o isolamento social, a garantia de renda à população. Porque você veja, Paulo, que o nosso país, apesar de ser uma das, talvez, a oitava economia do mundo, o quinto país em população, em território, um dos países mais ricos do mundo, porque não tem o inverno que o norte do nosso ministério tem, um país com uma agroindústria desenvolvida, agricultura familiar desenvolvida, indústria de base, ciência e tecnologia, universidade, institutos de pesquisa, um dos maiores mercados internos do mundo, as elites são tão incompetentes que elas não conseguem produzir luvas, máscaras, aparelho respiratório, não tinham, nem as forças armadas e nem o governo, tem uma defesa civil para enfrentar uma crise como essa, nem tinha um plano de reconversão da logística e da indústria. Porque, num caso desse, todos os países têm um plano de reconversão, têm um plano logístico, têm um plano de defesa sanitária, defesa de segurança alimentar, fazer funcionar a economia. Isso aí é obrigação, mas eles são incompetentes, não têm e atrapalham agora quando nós queremos fazê-lo, quando a sociedade quer impor isolamento, quer impor o regime de, sem demissão, mas de garantir a renda dos trabalhadores junto com as empresas e dar apoio como a renda mínima para toda a população, investir na saúde pesado, fazer um esforço de guerra na saúde e fazer a economia do país funcionar e começar a prepará-la para sair para o crescimento depois, eles sabotam, eles estão sabotando. Então, ele é um risco para a vida nacional, para a saúde do país, o Bolsonaro. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Sim, diga. Deixa eu te dizer uma coisa. A bancada do PT aprovou aí um manifesto concordando de que impeachment de Bolsonaro não resolve nada, tem que tirar esse governo. Porque tem que tirar o governo. porque a incompetência está na junta militar, na condição da economia, na condição da política exterior, você não vai resolver absolutamente nada derrubando o Bolsonaro. Eu não concordo. Eu conheço o documento, mas eu não concordo. É um documento de uma parte da bancada. A direção nacional do PT, o PT tem outra posição, é legítimo o documento, são meus amigos, inclusive, eu tenho trabalhado com eles, somos companheiros. Mas veja bem, Paulo, eu entendo o sentimento, a revolta que nós temos. É evidente que é um problema de governo, de política ultraliberal, de autoritarismo, inerente, tanto é que eles deram o golpe contra a Dilma e fizeram a Lava Jato e fizeram um processo sumário, político de exceção e condenaram e prenderam o Lula. Mas a questão é a seguinte, quem pode substituir o governo é a eleição em 1922. Quem pode impugnar a chapa e nós estamos para o PT, está pedindo isso no Tribunal Superior Eleitoral, é a justiça. Quem pode fazer o impeachment é a Câmara e a sociedade pressionando, como foi sempre. Então, mesmo quando não tinha provas em crime de responsabilidade, era um golpe, que puseram a capa de um impeachment com um golpe jurídico parlamentar, porque o Supremo foi conivente com um golpe contra a Dilma. O que nós estamos dizendo é que nós temos que bater as portas do TSE para impugnar a chapa Bolsonaro-Morão porque cometeu fraude, abuso de poder econômico, as fake news e com dinheiro de empresas, dinheiro ilegal das empresas. Agora, a luta pelo impeachment é pelos crimes de responsabilidade que ele está cometendo no mandato de presidente como manda a Constituição. Se não tiver crime, não pode ter impeachment. Mas ele, agora mesmo, diariamente, toda semana, ele comete um crime de responsabilidade. Ele não tem peias, como se diz. Então, muda muito. Se o Bolsonaro sofreu impeachment, a correlação de força é outra, o Estado de Espírito da sociedade é outra, não vai ser tão simples o próximo governo impor, não é possível continuar a política do Guedes. Enquanto a pandemia, as consequências da pandemia sobreviverem, isso não será possível. Nós vamos fazer uma disputa política de médio prazo na sociedade por uma alternativa a essa política. Agora, nós temos que fazer o combate. Porque se o Bolsonaro é tudo o que nós falamos, eu sei que tem uma tutela militar, aliás, eu sou um dos primeiros a denunciar isso há mais de três, seis meses atrás, eu venho dizendo. quando o Vilas Boas fez aquele Twitter vetando o habeas corpus pro Lula no dia da votação e o Estado-Maior do Exército publicou uma foto do Estado-Maior do Exército reunido, vetando, eu disse, é a tutela militar. Quando os três comandantes agora, da Marinha, da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, da Marinha, do Brasil, do Exército Brasileiro, fizeram uma ordem do dia, exaltando o golpe militar, elogio no golpe militar, isso é ilegal, inconstitucional, eles tinham que ser destituídos e sofrer um processo disciplinar e um processo porque eles estão atentando contra a democracia como o Bolsonaro atenta contra a democracia quando vai apoiar manifestações a favor do golpe e do fechamento do Congresso e do Supremo, porque a lei diz isso, a lei brasileira, a Constituição diz e a lei diz. Então, eu sei que existe isso e sei que estão em andamento um desmonte do Estado Nacional e do Estado do Bem-Estar Social que é a política e cultura liberal do Guedes, mas a vida é a vida, nós temos que acumular força, temos que fazer alianças, temos que criar condições para não só impedir que ele continue afrontando a Constituição e acumulando força para dar um golpe, mas também para depois fazer, criar uma alternativa que deve ser consagrada nas urnas democraticamente em 2022. É assim que eu vejo. Eu entendo a rebeldia. Não é questão de rebeldia, Dirceu, não é questão de rebeldia, não. Não teremos país nenhum, como diria o Inácio de Loyola, não haverá país nenhum. Eles são absolutamente incompetentes para administrar uma tríplice crise, já não é mais nem dupla, porque é crise política, é crise econômica e a crise sanitária. Essa crise sanitária precisa de competência para ser combatida. E a gente tem uma cabeça só na política. Eles esqueceram isso. Nós temos acordos sobre isso, Paulo. Nós não temos acordo qual é o caminho para superar isso. Nós temos um acordo sobre a caracterização do governo Bolsonaro, o caráter dele, que eles são incompetentes, basta ver esse plano pró-Brasil que o Braga Neto. É o Braga Neto. O Braga Neto. Isso é incompetência. Nós sabemos disso. Agora, os governos do Estado, nós temos que fazer o contraponto. No parlamento tem que fazer o contraponto, na sociedade tem que fazer o contraponto, temos que ir para os bairros dialogar com a população, nós temos que ir fazendo o contraponto. e mostrar um caminho. Você tem que ter um caminho. Derrubar o governo é um caminho que nós não vamos alcançar. Agora, fazer o impeachment do Bolsonaro é um caminho. E ao TSE pedir cassação da chapa é um caminho. É um caminho. Eu não me oponho a isso. Eu não me oponho a isso. Mas o importante é o fora Bolsonaro. Essa outra questão de impeachment depende dos outros partidos, lá não tem maioria no parlamento. O importante é que a sociedade debata, discuta, se organize e lute. Porque nós sem a sociedade não vamos resolver nada. O Lula até falou hoje dando uma entrevista sobre isso. Não é uma questão de você, o PT, propor impeachment. Porque a maioria da sociedade hoje já quer o afastamento dele. E a maioria da sociedade já reprova o governo dele. Mas ele tem uma base militar, polícias militares, milícias, tem base nas empresas de segurança, tem uma base social ampla que se confunde com os evangélicos, conservadorismo evangélico, fundamentalismo religioso. Não é uma operação tão simples. Eu acho que precisa não cautela, porque não é um caso de ter cautela, mas é preciso ter uma estratégia e ter alianças com outras forças políticas para saber qual é a... Primeiro, a esquerda tem que se entender. sobre a... Você está falando de aliança, não é? Quem é que se isola? O PT que se isola ou é o PSB, o PDT, o PCdoB que quer isolar o PT? Quem é que isola quem aí? Não, mas a realidade se impõe, Paulo. Nós estamos trabalhando junto na Câmara, estamos trabalhando junto no governo de nove estados, porque a realidade se impõe em dezenas de prefeituras e vamos trabalhar junto nas eleições, porque o inimigo, o adversário comum, que é o Bolsonaro, certo? Ele busca um regime obscurantismo e autoritário, ele vai acabar com as liberdades políticas, vai acabar com as liberdades civis no país, entendeu? Então, vai haver unidade entre o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PT, é mais fácil, mais simples, que já tem o acúmulo, já tem... Agora, nós não podemos emitir sinais ruins, sinais que negam isso, que é o caso, por exemplo, do Ciro, na política anti-PT, anti-Lula, ou o PT, que lança uma candidatura legítima, que tem expressão eleitoral, no Recife, contra a Frente Popular, que nós governamos Recife e Pernambuco, com o PCdoB, PSB, PDT e PT. Então, o PT lançou, o PT nacional, acaba lançando, a executiva nacional do PT, lança a candidatura, uma candidatura da Marília Reis, que é legítima, ela tem base eleitoral, tanto é que eu não me opus a isso publicamente, mas é um sinal, certo? Que confunde... Então, é preciso construir, nós estamos tentando construir uma unidade entre as forças esquerdas, o PT, ele tem, legitimamente, o direito de apresentar candidatos a presidente da República, porque tem base social eleitoral para isso, e tem nomes para isso, não é só o Lula, tem outros nomes. Agora, o PDT também tem, o PSB, o PSD, o Flávio Dino tem o direito de ser pré-candidato, o Ciro tem o direito de ser candidato, já será pela quarta vez, se não me engano, entendeu? Ele tem todos, tem o direito, como... Mas nós precisamos, isso aí é uma questão que o tempo vai resolver, você pode ter certeza. O tempo e a realidade, viu? Nós estamos trabalhando, não estamos parados, não, porque o diálogo... Não, eu sei que não só vocês, há muitas frentes que estão trabalhando, juventude... Há frentes mais tão importantes ou mais que essa, O levante popular, a juventude, isso, e bem lembrado. Nós não podemos esquecer que nós não somos nada sem o movimento popular, sindical e agrário, sem o MST, MTST, sem a CUT, sem as centrais sindicais, mas outras como a CUT. As bases populares mesmo, o povão, foi desarticulado, quem toma conta disso hoje são os evangélicos. Aquele espaço, inclusive, que era ocupado pela SEBES, a Igreja Católica de Roma, com a Teologia da Libertação, tinha o domínio da organização popular nos bairros periféricos e mesmo nos rincões afastados do sertão do Brasil. Hoje, todo esse espaço está ocupado pelas várias denominações evangélicas, que são todas braços dos Estados Unidos, que já estão aí contribuindo para a alienação de nosso povo para facilitar a dominação que nós estamos em uma verdadeira colônia. a presença de um general no Comando Sul dos Estados Unidos, nós não temos mais Estado Maior, o Estado Maior hoje é o Comando Sul. Tenho acordo com você, tenho repetido isso, que o Bolsonaro e as Forças Armadas alienaram, não só a soberania do Brasil, mas a defesa do Brasil. E ontem mesmo, eu falava que, na verdade, o Comando Nosso está lá no Comando Sul dos Estados Unidos, o Comando do Estado Maior. Tenho todo acordo com você. E tem um acordo também que nós cometemos um erro gravíssimo, abandonamos os bairros, as lutas sociais, não todas, há milhares de ativistas, dezenas de entidades, movimentos, como você falou aí, o Levante Popular, o Movimento Trabalhadores Sem Teto, o próprio Movimento Sindical e próprios partidos políticos. Tem muitos ativistas, milhares de ativistas trabalhando nos bairros pelo Brasil. Mas nós não fizemos uma prioridade disso. Deixamos essa perna, que é a luta social, abandonada e acabamos sendo absorvidos pela luta institucional, pela luta política. É preciso fazer uma reconversão, é preciso que o povo tenha um braço amigo. Porque hoje o povo, quando está desempregado, quando pega fogo, quando tem uma imundação, quando a família está se desintegrando, quando o filho está na droga, quem está ao lado dele é a Igreja Evangélica. E quem fez também um mal muito grande à luta social, popular, foi João Paulo II, que reprimiu a sébia, as pastorais, a Igreja Progressista, Teologia de Libertação, e agora a Igreja Católica está tentando recuperar com o Papa Francisco o terreno perdido. porque nós e outros setores da sociedade, com as tarefas eleitorais, de governo, institucionais, com o apoio que tínhamos, achávamos que não era necessário a organização, a educação política popular. E agora estamos pagando por isso. Eu tenho acordo e tenho defendido desde já de 2015, 2016, que o PT faça uma reconversão para as redes, porque também nós ficamos muito amador, muito atrasados politicamente e tecnicamente com relação às redes, e essa questão da luta. E começar a construir a autossuficiência financeira, porque o movimento sindical levou um golpe mortal, porque os sindicatos que não tinham autonomia financeira dependido do imposto sindical, estão pagando um preço caro por isso. E os partidos dependem do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, é preciso repensar, certo? Também a atuação nossa das esquerdas, eu tenho acordo com você nisso aí, é uma urgência e nós temos feito nas redes, nos bairros, porque hoje há milhares de estudantes fazendo cursinhos, fazendo assistência jurídica, participando de trabalhos culturais e lutas sociais nas grandes cidades brasileiras. E nós temos muitas organizações, ONGs, pelo Brasil todo, nas favelas, nas periferias, nos bairros. E essa luta vai sendo retomada. Mas vamos lembrar, Paulo, você lembra muito bem disso, que de 69 a 74 não houve praticamente luta social no Brasil, mas o povo tinha consciência e derrotou a ditadura na Azul em 74. Isso não quer dizer que o povo, que não haja oposição, tanto há oposição, que quando você faz uma pesquisa eleitoral o Lula tem 40% de voto, entendeu? Então há oposição no país. Essa história que não há protagonismo, não há oposição, é muito relativa, porque a censura dos meios de comunicação, principalmente da Globo, da Record, do SBT, com relação à esquerda, o Lula é muito grande, quanto à relação ao Lula e ao PT, total. Agora, porque começou a virar um escândalo nacional, e sabe que existiu a CNN também agora, a Globo começou a mudar ainda, colocou o Jacques Wagner para falar, o Huberto Costa, porque a CNN está colocando o Boulos, a Grace está colocando... E nós temos um problema grave democrático no país, que é a inabilitação política do Lula. A condenação ilegal é retirada dos direitos políticos do Lula, porque não há democracia sem a principal liderança popular do país, sem seus direitos políticos. esse julgamento do Lula tem que ser anulado. O Lula tem que ter o direito de concorrer. Se ele vai ser candidato para a presidência da República ou não, se vai ser outro nome do PT, se nós vamos apoiar o candidato de outro partido, vai depender da conjuntura e da circunstância política. Mas os direitos políticos nós temos que lutar para que devolvam a ele. Sem dúvida. Vamos chamar a Vanessa. Eu tenho... A Vanessa, eu tenho... de perguntas aí do pessoal, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é o nosso teto aqui? Porque eu tenho um outro... Eu tenho um live às 19 horas com os nossos irmãos da U. A gente tem algumas questões, a gente responde rapidinho aqui e contempla algumas. Pode ser? Com o maior prazer. Vamos lá. O Enzo tem muito comentário. Quero lembrar vocês que o Superchat está ativo. Acabei de fazer um teste aqui. Funcionou. Então, vocês também vão conseguir, com certeza. E também lembrar vocês para curtir o vídeo, gente. Vamos dar like aqui. Chuva de likes nesse vídeo, hein? Olha só. O Enzo pergunta. Neste momento de isolamento social, qual seria a tática de lutas populares? Pode fazer várias perguntas. É melhor, né? Ah, tá bom. É que eu tenho que procurar aqui. Ele mandou aqui também. Zé Dirceu. O Mourão, no caso de impedimento, terá condição de governar? Estou tentando... Vamos ver aqui se eu pego as do mesmo... da mesma linha. Dirceu, vocês acreditam que Bolsonaro vai entregar o poder numa eleição limpa, né? Isso em caso de ter eleição em 2022. Bom, vamos começar com essas enquanto eu vou recolhendo aqui outras... Pode ser? A primeira... A primeira obrigação nossa de luta social é estar nos bairros agora na solidariedade social. No apoio àqueles que não têm nem defesa sanitária, porque às vezes não têm água, não têm gel, não têm máscaras, não têm renda para alimentação e devemos consolidar e fazer avançar as lutas que já existem. Existem lutas importantes em todo o Brasil no campo popular, né? Não só pela reforma agrária, pela habitação, mas também por saúde, por transporte, por problema de transporte no Brasil, por problema das enchentes. São gravíssimos em todas as grandes cidades. O problema da terra urbana, do preço da terra urbana, então acho que o nosso tema é que tanto o sindicato como os partidos políticos, nós temos que nos dedicar a essa luta e formar, o problema da formação política também, da educação política e das redes sociais. Com relação ao Morão e as eleições de 22, é evidente que o Bolsonaro e a extrema-direita e as forças armadas ou os setores militares podem tentar impedir a posse do novo presidente, mas faz parte da luta política e social. Eu não sei se ele terá condições de fazê-lo ou não, porque eu acho que eles estão perdendo as condições. Não sei se as forças armadas vão dar um golpe militar no Brasil, vão governar o Brasil por uma ditadura, eu acho que não se sustenta. Não se sustenta a nível internacional nem internamente no Brasil. Não acredito. Porque possa dar um golpe, é possível que deram na Bolívia com a polícia militar. Agora, uma vez vitoriosa, que não haverá oposição, às vezes pode tentar dar um golpe, perder e haver um avanço revolucionário no país. Isso é uma luta política, não posso prever o que vai acontecer. O Morão, no caso do impeachment, se o Morão assumir, claro que ele tem condições de governar. Porque o Congresso, eu não acredito que o governo Bolsonaro e Morão tenha condições de formar, apesar que ele tem método, tem base social e tem uma estratégia, porque é autoritarismo, é o desmonte do Estado Nacional, é a submissão dos Estados Unidos, são as privatizações, claro que eles têm objetivo. Eu não acredito que esse governo está mais para ficar como o Temer. Consegue a maioria com o Centrão aí negociando cargos, que já está negociando no Fundo Nacional de Educação, no DENIT, está negociando no Banco Nacional do Nordeste, está negociando a Condevasp, ele já está negociando. Consegue isso aí com uma estabilidade, mas impede que avance o processo de impeachment, avance pedidos de licença para processar o presidente, mas também não avança. Quem precisa avançar somos nós. Nós é que precisamos acumular forças, ficar mais forte, ampliar as alianças e criar alternativas para a 22. Porque eu acho que a tendência do governo Bolsonaro é viver de crises e se isolando e agravando a presença militar. Aí é um risco, que já é evidente. Você mudou a posição do celular, né? Eu tenho que mudar porque a bateria vai acabar. Não, está tudo bem. Ficou bom assim também. A bateria vai acabar porque se eu deixar longe eu não consigo carregar. Porque eu vinha usando o celular o dia todo. É que o meu celular toca o dia todo, então não tem gente de não parar de usar. O que me preocupa e muito é a falta de percepção de que é uma junta militar que capturou o poder. A mesma junta que fez o plano de governo, que fez a campanha com a câmara de analítica e tudo. Essa junta assumiu o poder no dizer deles precisa de 50 anos para consertar o Brasil. A falta de percepção de que essa junta legitimada pelo voto vai se reproduzir no governo legitimada pelo voto. Mas para dar falta pelo voto. Quem? Todo mundo tem percepção disso, Paulo. Há consenso que há um governo militar civil? Há consenso que eles apoiaram o Bolsonaro, fizeram programa de governo? Eu, pelo menos, se você tem lido o que eu tenho escrito há mais de seis, oito meses, eu tenho dito que há uma tutela militar sobre o país desde o habeas corpus do Lula. Eu estava preso. Eu já escrevi dizendo isso. E por que você escreve para o Diálogos do Sul? Escreva. O problema é que tem que subir a chupacana e andar. Escrevo, sim, com o maior prazer. Então, manda essas coisas que você está escrevendo, manda para o projeto que nós publicamos. Eu vou pedir desculpa, mas eu tenho que ir encerrando já, porque eu estou com o meu tempo aqui limitado. Mas fico à disposição para retomar, pelo menos uma vez por mês, esse diálogo nosso aqui, viu, Paulo? Esse tipo aqui de diálogo podemos fazer uma vez por mês com o maior prazer. Ah, que bom hoje. Muito bom. E manda também seus textos que a gente publica. Vou mandar. É um prazer. Vou mandar. Vou mandar. Olha, foi muito bom a gente recordar o tempo do movimento estudantil. Foi bom revê-lo também, firme e forte, viu? Com essa linda barba branca e cabeleira branca. Está parecendo um mestre nosso já, filósofo. Um abraço para você, viu? Minha gratidão aí com a Vanessa que nos apoiou aí e mediou. E agradecer a todos aí que enviaram. Eu tenho meu e-mail depois, ou meu zap, se quiser me mandar algumas perguntas, eu respondo, viu, para as pessoas direto. Ah, que ótimo. É bom? Faço por e-mail. Ou por zap. Por e-mail é mais prático que no computador. Agora eu estou conseguindo pôr o zap no computador. Vamos ver se dá certo. Estou ficando esperto aqui. Grande abraço, viu? Outro abração, Zé. Então, veja... Bom, valeu, não é? Eu acho que conversamos coisas importantes. O Zé é uma figura que tem a experiência, inclusive, de ter sido o chefe da Casa Civil do Governo e ter a experiência de estar preso. Esse negócio de estar preso, sabe? Muda as pessoas. Muda a parte das pessoas e ver que ele tem clareza do que está ocorrendo no país. E isso é bom, não é? Essa percepção que está faltando aí na gente. Mas vamos lá. Vanessa, tem alguma coisa aí para perguntar? Vamos falar de mais alguma coisa? Tem um monte de perguntas aqui, né? Mas... Bom, vamos ver aqui o que a gente... Alguma coisa aqui. O tempo é curto, né? Aqui é sobre específico, sobre a situação em Salvador. Tem que estar acompanhando lá, né? A Denise pergunta aqui. Você considera que o impeachment pode vir por conta do desagrado do poder financeiro? O que o senhor acha? O senhor acha que o poder financeiro está em desacordo com o Bolsonaro? Não, o poder financeiro está mandando. O poder financeiro é o Guedes. O banco BTG pontual aí e tal com sede em mais de dez paraísos fiscais. Ele está aqui ganhando dinheiro e mandando o dinheiro para os paraísos fiscais. Quem manda no país é o sistema financeiro. E o Mourão, eu assisti o Mourão ontem numa live que ele fez no banco Itaú. ali a vontade no banco Itaú de dizer não, não, quem manda na economia é o Guedes. Ah, mas e o plano do outro general? Bom, o plano do outro general é para a retomada, né? Isso é para mais para frente, para a retomada, que aí sim o Estado vai ter que entrar, intervir, mas agora e sempre quem vai dirigir a economia é o Guedes, que é um ladrão, é um assassino econômico, não se pode achar que o capital financeiro esteja contrariado. Não, não, não. Não está, não. Então, e diga, Vanessa, diga, vamos... O Eduardo Massa perguntou onde encontra a programação desse site? Então, no www.dialogosdosul.org.br a gente publica os vídeos lá e também os conteúdos, né? Por exemplo, esse convite para o Zé Dirceu passar a escrever para a gente, contribuir com as reflexões dele, tudo está lá no nosso site, às terças e quintas às 17h30, toda terça e quinta às 17h30, a gente tem o Dialogando com o Paulo Canabrava e convidados. E às segundas e sextas temos entrevistas variadas sempre às 5h30, tá? Deixa eu ver mais aqui que perguntas a gente mais tem aqui. Poder Financeiro. O senhor acha, seu Paulo, que o PT está voltando às bases no período que esteve no governo federal relaxou a mobilização, diz a professora Adri? Então, exatamente isso que nós conversamos e o Zé Dirceu com a sua honestidade e simplicidade admitiu perfeitamente. Ficaram preocupados lá com a gestão e com a política lá em cima e descuidaram do movimento sindical e principalmente do movimento popular, do contato direto com o povo, espaço que era dividido antes por organizações de esquerda e pela Igreja Católica através das comunidades eclesiais de base. Houve um tempo que a única articulação, a única organização que existia popular no Brasil eram as comunidades eclesiais de base e trabalhavam em conjunto com a esquerda, principalmente aquele pessoal da esquerda que pegou em armas e, ao ser derrotada, essa esquerda voltou ao movimento de massa e esteve na fundação do PT. O PT nasceu com uma grande base de massa que era exatamente o que eram as sedes, os movimentos contra a caristia, os movimentos pela anistia, enfim, o PT nasceu aglutinando o que era uma década de trabalho da esquerda de recuperação do movimento de massa. e, então, o próprio Zé lembrou que a igreja mudou de linha e eu diria que a igreja mudou de linha por recomendação da Rand Corporation, que foi lá organizar o Vaticano e a Rand Corporation é um braço da CIA, da então a igreja de Roma passou a fazer o jogo dos Estados Unidos contra os movimentos populares, inclusive que calou a boca do nosso principal teólogo da libertação, que era o Boff. Bom, enfim, abandonaram o movimento de base que foi ocupado pelas várias denominações evangélicas e relaxaram a questão sindical. O sindicato deixou de ser um sindicato combativo, preocupado com a realidade nacional para ser um sindicato de resultados. Esse sindicalismo de resultados veio pela AFL-CIO, veio da IADESIO, aquelas organizações que treinaram uma geração de líderes sindicais para se sobrepor à liderança dos comunistas e dos trabalhistas que, historicamente, conduziam o movimento sindical. Então, o movimento sindical está aí. Nós temos hoje 14 centrais operárias que emitem só comunicados de protesto e protestar a nossa mesma que não adora em nada. Tem que assumir. As famosas notas de repúdio. Chega de protesto, vamos processos, vamos processar os caras. A Denise. Inclusive, agora, o próprio PT está assumindo atitudes concretas, está pedindo, está questionando, inclusive, lá nos Estados Unidos, está pedindo as provas das coisas que eles deram para o Moro. O Moro é um traidor da pátria, um homem que está em serviço dos Estados Unidos e fez esse estrago todo no Brasil. não só estrago na política, estrago na economia, também, a responsabilidade dele. Por quê? O que foi a Lava Jato? Foi uma estratégia lá dos Estados Unidos para quebrar com a Petrobras, com as grandes empreiteiras, essa coisa. Mas vamos ver aí a Denise o que ela quer. O senhor acha válido fazer o caminho já trilhado lá atrás via Igreja Católica, isso considerando o Papa Francisco? Acho que tem relação com o que o Dirceu falava da questão da escola. Igreja eclesial de base? É. As séries, os comitês eclesiais de base, centros comunitários que reuniam nos bairros para discutir fé e política. Era politizado. As séries eram comunidades eclesiais de base. Eram muito politizadas. E, veja, o Papa Francisco está tentando retomar o caminho de uma igreja progressista, libertária, e, inclusive, está fazendo uma coisa muito importante, que é reunir inteligências do mundo inteiro para discutir uma economia alternativa a esse neoliberalismo que está aí acabando com vidas. neoliberalismo não tem futuro, ele é mortal. Capitalismo mata e revolução salva. Capitalismo mata. O Papa Francisco está nessa onda. Vamos mudar isso aí para poder garantir a vida. A coisa é assim de grave para poder garantir a vida. Diga, Vanessa, aqui. Temos aqui comunidades eclesiais de base, lembra, Denise, muito bem. O Rodrigo Paulista Marcin pergunta aqui, vamos lembrar que é da Cambridge Analytica. Temos que usar as redes sociais para dar o contra-golpe. É isso, né, São Paulo, que a gente vem falando aí e tem um tempo, inteligência política, inteligência nas redes. Então, nós dissemos aqui contra as milícias cibernéticas, aí está comprovado inclusive pela justiça que o comitê de ódio, como eles chamam lá dentro do palácio, comandado pelo filho Carlos, do clã Bolsonaro, continuam fazendo o mesmo trabalho que eles fizeram durante a campanha, utilizando as redes. E isso custa muito dinheiro. E eles continuam utilizando as redes para difundir mentiras, para criar confusão. Por que eles querem criar confusão? Para poder dominar, para poder praticar todas essas maldades que eles estão praticando. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? Com a ciberguerrilha. Temos aí, pô, nas faculdades, nos cursos, nos cursos de informática, de programação, tal, essa molecada tem que formar os ciberguerrilheiros que vão contra-atacar essas milícias que estão fazendo esse estrago. Precisamos discutir isso com gente que sabe como lidar com isso. Vou tentar chamar algumas pessoas para a gente dialogar e encontrar caminhos, mas não tem outra. Tem que ser a ciberguerrilha, os guerrilheiros contra os milicianos. Bom, acho que as perguntas que tinham, acho que a gente leu a maior parte, mas o pessoal está pedindo o Zé Dirceu 2, ele deixou o caminho aberto para a gente fazer uma por mês, acho que a gente deve insistir, porque, de fato, é uma pessoa com uma visão política muito esclarecedora, muito ampla, importante, visto que é isso, é uma das pessoas que basilaram e ainda baseiam, dão as bases para o PT, que é ainda o maior partido do país. Então, encerramos? creio que sim, o senhor quer comentar mais alguma coisa, alguma... Não sei, eu queria ver se alguém dialogar, se alguém mais quer conversar. tem muito comentário, mas é mais comentário do que pergunta. Leia um pouco, não é? Quer ler um pouco dos comentários? É, leia. Bom, vamos lá. Aqui tem pergunta específica para o Zé, né? Aqui, o Enzo mandou. Zé Dirceu, filósofos estão declarando que a esquerda no Brasil acabou. Qual a sua opinião? A pergunta é para o Zé Dirceu, não é? É, é. Mas o que o senhor acha? A esquerda acabou? A esquerda está se reconstruindo, não é? A esquerda se perdeu, não é que ela acabou. Enzo, a esquerda se perdeu completamente, se embriagou no poder, deslumbrados, esqueceram do dever de educar os militares, do dever de criar uma inteligência, um serviço de inteligência, serviço do povo. não fizeram isso. A inteligência do Brasil continuou sendo uma inteligência feita pelos Estados Unidos e a serviço dos Estados Unidos. Você tinha a inteligência conspirando contra a Dilma dentro do palácio? Então, entendeu? uma coisa é você ser eleito e ocupar o governo. Outra coisa é você exercer o poder. Exercer o poder sobre todas as coisas. É o que faltou. a esquerda assumiu o governo, mas não exerceu o fundamental que era o poder. O poder continuou na mão do capital financeiro e que foi se abarcando cada vez mais o seu poder. Quando havia condições para virar a mesa, mas não havia intenção, não havia intenção. O poder já estava capturado isso aí eu estou batendo no Zé e ele não está aqui para se defender. Aí é injusto. Vamos deixar para a próxima, aí a gente aborda. Olha só, o Gustavo mandou, o senhor acha que Bolsonaro provoca autoridades para que elas reajam e ele tem uma desculpa para instalar um AI-5? Olha, o papel dele lá na junta militar, o papel dele é exatamente fazer todo tipo de provocação. Ele garante não só a manchete, ele garante páginas e páginas de jornal todos os dias. O papel dele é esse, é pautar a mídia. E como aqui no Brasil a mídia pauta a mídia, o governo pauta a mídia, a mídia pauta a mídia, fica uma voz só, todo mundo só fala naquilo, não há criatividade mais na mídia, não há, fica todo mundo em volta desse mesmo tema. Isso é técnica, entendeu? É técnica. A Sandra mandou uma boa tarde, a Maria Lúcia disse lindíssimo, acho que aí para o ex-ministro. Aqui tinha, tem muita questão para o Zé, as análises de que ia à esquerda com os anos Lula e Dilma virou uma massa mais intelectual e o povo foi deixado de lado e acabou por toda a frustração na lida política ao alderir a direita. Como o senhor vê? Quer dar um pitaco? Não, acho que já acabei de falar isso, não tinha, assumir o governo, mas não assumir o poder e para gozar do governo, abandonar o movimento de massa. também aqui para o Zé Dirceu, o Enzo mandou, você acha que a muda? Vanessa, estás muda? Opa, voltei? Voltou, 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 estava congelada aí. A minha internet caiu. O Enzo perguntou, era para o Zé Dirceu, mas o senhor pode responder, se essa posição belicista dessa força nazifascista terá consequência na prática. Está tendo, está tendo. Está tendo. Quando vi a nomeação do militar para o Ministério da Justiça, até devo pedir desculpa para o pessoal que me ouviu na última sessão, eu dei o capitão como já nomeado para o Ministério da Justiça e aquilo ficou só na intenção, ele não foi nomeado, era um capitão da PM. E agora ele botou no lugar do capitão um tipo que veio da Advocacia Geral da União. Quem é esse? Como é que ele chegou lá? Ele chegou lá batendo continência e disse Messias nos salvará. Chamou o cara de profeta. Então, está fechado o círculo. aí quando eu digo falta a percepção do perigo real e está se formando aí o que foi a ISS, o Serviço Secreto do Hitler. Aqueles caras que saíam queimando livros e depois que queimaram os livros saíram matando aqueles que teimavam em continuar lendo os livros. E veja o que você tem na educação, nas relações exteriores, no Ministério da Justiça, no Executivo, no Cloduro, oito generais. Entende? E acredita que vai derrubar isso aí na eleição de 1922? É muita ingenuidade. Eu não tenho mais... Como é que se diz? Eu tenho muita vida para ser ingênuo na política. Eu sei o que é, o que está armado aí. Eles nunca esconderam qual é a intenção deles. Eu canso de repetir isso. quando era o governo da Dilma, todo mundo dizia vai haver golpe. Eu dizia o golpe já foi dado, o que é isso? Vai haver eleição, não se preocupe, vai haver eleição. E os militares diziam vai ter golpe não, vai ter eleição. Estava tudo preparado ali. Em abril, o Bolsonaro falou que já estava com o gabinete pronto. E a eleição foi em novembro? Não, em outubro. A eleição foi em outubro. Ele, em abril, já estava com o gabinete formado. E são isso daí. Alguns saíram, já saíram nove. Mas, pô, tira um porque está ruim e põe o outro que é pior. não aconteceu em nenhum momento de tirar um ruim para um melhor. Em nenhum momento todas as trocas de ministério que houve, ou foi para botar mais militar lá dentro, ou foi para pior. Na saúde, quando o cara começou a acertar, lá, tiraram o cara, agora puseram o outro. e agora na justiça tirou o que havia de pior. E o que vai ser desse cara? Agora é que vocês precisam também ficar atentos que esse é um agente dos Estados Unidos. Já tem partidos aí convidando-o para ser candidato em 22. aí quero ver se... Aí vai ser briga de foice no escuro, como diziam os capogistas. aliás, a Denise te mandou. Opa, com uma? Não esqueça da nossa caixa, tem que continuar 100% pública. Se deixar, o Guedes privatiza tudo. Banco do Brasil, inclusive. O pessoal do Vozes Latinas mandou aqui, lembro do registro da candidatura de Lula, lembro também. Marcha linda com milhares em Brasília. Se o TSE não houvesse mudado o entendimento da Constituição, hoje Lula era presidente e não estaríamos nessa situação. É uma situação bem complicada a que a gente passa com essa relação, São Paulo? É, então eu acho que podemos encaminhar para o encerramento. Deixa eu ver que chega aqui. Eu agradeço a de todos, espero que tenham gostado e fiquei contente, não é? O Zé Dirceu vai colaborar com a gente, vai participar de outros diálogos aqui com a gente, não é? e é isso. Gente, foi recorde, recorde de crítica e público. Então, então vamos chamar sim de ser mais vezes, o pessoal está falando aqui, tem que ter mais pessoas de peso, hoje foi um grande evento, pena que não deu tempo da minha pergunta que o Luiz Longri mandou. Poxa, Luiz, ele estava com pressa, é uma pessoa super atarefada. Mandem sugestões de pessoas que vocês querem ver no canal também, a gente pega e vai atrás, também sugiram, é isso, a gente tem um diálogo, um diálogo aberto e tal, então mandem sugestões que a gente vai atrás e tenta trazer nomes que vocês achem relevante, vamos ver se a gente consegue trazer aí o Boulos, faz tempo que eu quero falar com o Boulos também, né? Pessoas têm o tempo apertado, é verdade, Laura, a gente ainda conseguiu fazer a sua pergunta, mas é isso, ele vai vir outras vezes e a gente vai ter mais tempo para conversar com eles, mas gente, vocês têm que mandar a pergunta rápido, porque eu leio as primeiras, então, tem que já chegar e já mandar as perguntas, aí é mais rápido e maior a possibilidade de a gente conseguir ler aqui, tá bom? Então é isso, São Paulo? É isso, abraços virtuais e nos vemos na terça-feira. Ai, não, calma, a gente tem que dar um parabéns, ontem foi aniversário do nosso glorioso mestre, Canabrava cumpriu aí mais uma jornada ao redor do sol e fez aniversário ontem, não é mesmo? É, hoje eu fiz greve, greve, pra todo mundo estou em greve, greve festiva, né, assim, porque merecia uma pausa. Claro, tem trabalhado muito, vários livros aí em produção. é, a produção está boa. Espero que vocês também, nós temos aí um livro, o livro A Governabilidade Impossível, A Governabilidade Impossível, que explica todo o processo político brasileiro, formação dos partidos desde 1946, 1936, a Constituição, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Até hoje, é um livro fundamental para entender por que que eu digo que a governabilidade é impossível, né, e só será possível no momento em que realmente o povo assumiu o poder. Não tem? Vou ver se eu consigo colocar aqui, seu Paulo, ou o livro, peraí. Pessoal, também é possível ganhar o livro fazendo assinatura da Diálogos do Sul, aqui, ó. É, vocês podem ganhar o livro, pode ganhar uma caneca bonita como essa, né? É, a gente tem que estar com o probleminha do correio, né, mas aqui, ó. Olhem só, aqui no site da Editora Alameda, Espaço Alameda, o livro aqui, ó, A Governabilidade Impossível, Paulo Canabrava, pela bagatela de 60 reais, mas dá para pagar três vezes, e a Alameda está entregando normalmente, então, é uma possibilidade aí de leitura para entender a partidocracia brasileira, né, e a impossibilidade de fazer um governo de coalizão que funcione. Então, e tem também aí alguns e-books, né, do Ladislau, né, que estão também aí para a gente dar como prêmio para os e-books. Exatamente, exatamente, os e-books vão como recompensa para as pessoas que fazem a campanha, que assinam nossa campanha, que é essa aqui, opa, aqui, e a gente está com novos livros aí para sair que vão também ser dados como recompensa, né, então vai ter um livro sobre músicas latinas, um catálogo de músicas latinas, vamos ter um novo livro do Seu Paulo que está já na fase de editoração, um e-book, mas outros que ele está fazendo, ele não para de escrever, né, o Resistência e Amnistia, né, que está no... Esse está no Prelo também, está na editora, está na editora, esse está na editora Alameda, é um livro físico. É, tem gente até que já comprou esse livro, mas a culpa não foi do autor, né, a culpa não é do autor e nem da Diálogos que vendeu o livro com antecedência, mas aí o editor teve problemas, atrasou a edição, eu queria ter lançado ainda o comércio, era no dia que se comemora a lei de Amnistia, que era a inundada, em dezembro, né, então vamos ver, talvez, se não houver pandemia, aí a gente, em agosto, a gente pode lançar lá na Câmara Federal, é isso. É, talvez em agosto a situação esteja melhor. A Ana, a Ana Laura disse, né, chamem pessoas pretas de peso, sugiro o ex-candidato pelo PDT ao governo de São Paulo, o Cândido. Eu já dei uma sondada nele, mas ele está meio sumido, assim, das redes, não sei porquê, o cara teve um grande destaque na campanha em São Paulo, mas ele está meio desaparecido, eu tinha pensado também em sondá-lo aqui para fazer uma entrevista com ele. Bom, e aí temos chuvas de parabéns, Ana Zenaide disse, parabéns, Canabrava. Elizabeth Teixeira, parabéns, Paulo. O Jorge, parabéns, grande mestre dos magos das Diálogos do Sul. A Nochila Brandini, parabéns, Paulo. Luiz Longini também, parabéns, Paulo, meu grande amigo. Rafael Gomes, parabéns, Paulo Canabrava, que já sinto como se fosse da minha família, virei fã, olha aí, fã-clube, fã-clube do Paulo Canabrava. Lúcia Maris Ramos, parabéns, Paulo, bom feriado a todos, até segunda. Então, amanhã é um dia de luta, né, e a Diálogos do Sul vai retransmitir o grande ato de 1º de maio, o ato que vai ter de Fernando Henrique a Lula, vai ser um grande ato aí, polêmico, vai ter também artistas, né, participando, então a gente vai retransmitir aqui, tô vendo as questões técnicas e burocráticas pra gente participar da transmissão, mas vocês fiquem com a gente, e é isso, amanhã é um dia de luta, vai ter panelaço também, às 8h30, contra o desgoverno que tá aí, então é isso, cada um se mobilizando como pode. O Bruno Mendonça mandou, parabéns, meu bom, 23 aninhos, 23, né, seu Paulo, jovem, 84. Olha aí, um jovem. Jovem, jovem de 84 anos. Um jovem de 84 aninhos. E a Maria Lúcia, parabéns, caninha, olha aí. Bom, é isso, já demos aqui nosso abraço virtual, parabéns, esperamos logo que passe essa onda aí, esse isolamento social pra gente poder festejar, fazer uma big festa. Uma big festa. Bom, gente, então é isso, um grande abraço pra vocês, e ó, a gente tá com o superchat ativado, hein, vamos colaborar, vamos lá, e bora curtir esse vídeo. Tivemos uma audiência incrível hoje, mas não foi todo mundo que curtiu. Bora curtir e se inscrever aqui no nosso canal pra gente crescer ainda mais. Beijos e até segunda. Tchau, tchau.